Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. População com deficiência ainda precisa de atenção de todos. 740 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher nos sete primeiros meses do ano. O Pará é o quinto estado com maior número de casos de AIDS do país. O Pará também volta a apresentar crescimento no setor da agropecuária. E na série Vocação vamos falar da vida religiosa. E na entrevista de hoje vamos falar sobre patrimônio histórico. Hoje é terça-feira, 21 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o direito da população com deficiência. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, transportes públicos, teatros, salas de cinema, auditórios, ginásios de esportes similares devem reservar espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, assim como garantir assento para pelo menos um acompanhante. Mas nem sempre essa lei é cumprida. De acordo com a Lei Federal 13.146, aprovada em 2015, locais públicos ou privados de uso coletivo devem reservar 2% de sua capacidade total de assentos para deficientes físicos e seus acompanhantes. Recentemente, uma sala de cinema de um shopping em Belém desrespeitou essa lei e que trouxe à tona questionamentos sobre como ela deve ser aplicada. A legislação federal, sobretudo a federal, ela é clara na medida em que, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados de uso coletivo devem estar garantidas condições de acessibilidade plena às pessoas com deficiência. E essa acessibilidade se dá através do rompimento de barreiras que possam existir e que inviabilizem que as pessoas com deficiência possam gozar e usar desses espaços. Tratando-se de sala de projeções, teatros, estádios, é necessário que o organizador do evento faça a reserva de pelo menos 2% dos assentos à pessoa com deficiência. Nem sempre a legislação é respeitada. Por isso, a participação da população é de fundamental importância dentro do processo de fiscalização. Eu costumo dizer que o melhor fiscal da violação de direitos nesse aspecto é justamente a população. Na verdade, constatando, verificando e reproduzindo as suas reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. Dentre eles, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para que possam ser apuradas as eventuais violações. Foi assim, inclusive, que a Defensoria Pública do Estado começou a trabalhar no caso da rede de cinema que não estava de acordo com o previsto por lei. É, o caso, ele chegou através da reclamação de uma assistida, que teria o direito de sua filha violado, no que diz respeito ao acesso à sala, mas a partir desta reclamação nós instauramos um procedimento administrativo no qual nós passamos a investigar a violação não apenas ao direito individual ali, mas a coletividade de consumidores, sobretudo consumidores com algum tipo de deficiência. Identificamos que, naquele caso, a sala estaria descumprindo a legislação no que diz respeito ao mapa de assento, que deve indicar, tanto nos meios físicos como virtuais, exatamente a quantidade e as cadeiras, os assentos específicos à pessoa com deficiência. Dessa forma, a Justiça determinou que a rede de cinema deve se adequar ao exigido pela legislação no prazo de cinco dias, ficando sujeito ao pagamento de multa no caso de descumprimento. Na ação, nós pedimos que seja determinado ao cinema, e foi deferido pelo Poder Judiciário, que seja determinado à empresa que reserve os assentos sob pena de multa diária, além de outras medidas que o juiz entender adequados. Além disso, nós pedimos a reparação por dano social no quantitativo de dois milhões de reais à empresa. O que vai ser apreciado no julgamento do mérito do processo. Nada impede também que, estando caracterizada conduta discriminatória, ou conduta que viole o direito das pessoas com deficiência, que seja apurada a eventual responsabilidade criminal por esses atos. Por isso, recomendado pelos órgãos competentes, é que caso o consumidor verifique qualquer irregularidade nesse sentido, faça a denúncia. O Núcleo de Defesa do Consumidor, ele tem um atendimento diário, de 8 às 14, e tem recebido todo tipo de manifestação, seja em caráter individual, uma pessoa que teve o seu direito individualmente violado, seja em caráter coletivo. Além do atendimento que nós temos pelo sistema 129 de agendamento, nós temos o atendimento para casos urgentes, que se dá através da extra pauta, que também ocorre diariamente no mesmo horário. E uma pesquisa do IBGE revela que o estado do Pará tem o terceiro pior serviço de acessibilidade no transporte público do país, só perde para Bahia e Roraima. Quase 70% dos municípios paraenses não oferecem esse direito básico. A pesquisa foi feita nos 144 municípios paraenses. O transporte coletivo não garante o direito básico, apesar de um decreto federal de 2004 ordenar que a frota esteja totalmente acessível no prazo máximo de 10 anos, ou seja, em 2014. Em nota, a CEMOB informou que desde 2008, todos os ônibus novos só podem ser integrados ao sistema municipal de transporte público já adaptados com elevadores. Portanto, hoje, 90% da frota já é adaptada. Os 10% restantes sairão do sistema ainda este ano e vão ser substituídos por veículos obrigatoriamente adaptados. E agora o assunto é desemprego. O comércio paraense perdeu quase 2.500 postos de trabalhos no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Diese, baseados em números do Ministério do Trabalho. Segundo os novos dados, entre janeiro e junho deste ano foram realizadas 34.815 admissões contra 37.270 desligamentos, o que gerou saldo negativo de 2.455 perdas nos postos de trabalho no setor do comércio paraense. No primeiro semestre do ano passado, o setor também apresentou diminuições. Os números foram de 4.608 postos de trabalhos perdidos. No norte do Brasil, o estado do Pará lidera o número de desempregados neste período, com menos 2.455 perdas de postos de trabalho, seguido de Rondônia, com menos 1.559, Amazonas, com menos 741, Amapá, com menos 698, Roraima, com menos 396, Acre, com menos 319, e Tocantins, com menos 29. No último dia 17 de agosto, foi comemorado o Dia do Patrimônio Histórico e Belém possui um rico patrimônio que se distribui ao longo da cidade, principalmente na área central. A data é um bom momento para entender o que é um patrimônio histórico, qual o seu valor para a memória da cidade e como está a situação deste patrimônio aqui na capital paraense. Para falar sobre esse assunto, Juliana Brito conversa com o técnico em arquitetura do IFAM no Pará, Giovanni Blanco Sarkis. Pois é, Marcos Larissa, na última semana foi comemorado o Dia do Patrimônio Histórico. E para falar sobre a importância desses imóveis para a cidade, a gente conversa hoje com o técnico em arquitetura do IFAM, Giovanni Sarkis. Tudo bem, Giovanni? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, o que é considerado um patrimônio histórico? Bom, patrimônio histórico é um conjunto de bens que hoje a gente considera que seja tanto de natureza material quanto imaterial, que agrega valor porque conta um pouco da história e do significado do passado, da herança de uma sociedade, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. E quando a gente fala em patrimônio material, a gente abrange igrejas, palácios, fortificações, casas, casarios, sobrados, cidades. E quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente acaba agregando celebrações, manifestações, modos de fazer, ofícios. Então, tudo isso, por narrar, por contar dados, informações relativas à história de uma sociedade, são determinantes para a preservação, para a promoção, tendo em vista a sua prorrogação para as gerações futuras. Aqui em Belém, a gente tem dois bairros que são considerados patrimônios históricos. Agora, não necessariamente todos os imóveis que estão nessa área são tombados. É a Campina e a Cidade Velha. O bairro do Reduto não é tombado nem na esfera municipal nem na esfera federal. O bairro do Reduto está na área de entorno da área tombada pelo município. Pela União, no caso especificamente pelo IFAM, o que são tombados são os bairros da Campina, equivalente ao comércio, e o da Cidade Velha. Nestes bairros, hoje, você tem pouco mais de 4 mil imóveis, entre casas, entre estabelecimentos comerciais, entre palácios. E o que a gente pode dizer desse conjunto que ainda hoje permanece? É que alguns desses imóveis, pelo menos a metade, são merecedores de preservação, porque são imóveis históricos que datam de mais de 80, 100 anos, constituídos de técnicas construtivas relevantes, pedra e cal, tijolos maciços, taipa, taipa de mão, taipa de pilão. Ou ainda, porque em alguns desses imóveis aconteceram fatos relevantes ou moraram em luxos pessoas. Então, neste sentido, esse conjunto de imóveis é determinante para que seja preservado. Não quer dizer que todos devam ser, como eu bem falei anteriormente, de um conjunto de mais de 4 mil, pelo menos metade é merecedor de preservação. O restante é o que a gente costuma classificar nos órgãos de patrimônio como bens de interesse à renovação, passíveis de serem demolidos e, em seu lugar, construídos algo novo. Lógico que essa construção tem que acontecer a partir da contratação de um profissional habilitado, o desenvolvimento de um projeto e a apresentação dele nos órgãos competentes, seja em nível municipal, como em nível estadual e nível federal. Até porque qualquer construção nova tem que se enquadrar nas normas urbanísticas de altura, afastamento, estacionamento, para que possa ser feito. E aí cabe, então, esse tipo de registro, esse tipo de informação, que é um dado relevante. O que é tombado não é o imóvel isoladamente. O que é tombado é um conjunto de imóveis, de ruas, calçadas, que constitui o que a gente chama de conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico destes dois bairros. Então, não há um tombamento individual, como muitas pessoas imaginam. Quando, às vezes, a gente passa pela rua fazendo uma fiscalização, algumas pessoas nos abordam dizendo assim, olha, eu não posso mexer no meu imóvel porque ele é considerado patrimônio e eu não posso fazer obra nenhuma. Não, não é bem isso que acontece. As pessoas, e hoje elas têm conhecimento de que estes bairros são tombados, elas devem procurar informação junto a estes órgãos para saber exatamente qual o tipo de obra e serviço que eles podem e que eles devem fazer em seus imóveis tendo em vista a preservação deles. Nesse sentido, de imediato, eu lhes informo. Há um tombamento coletivo que não significa individual e que, de maneira alguma, tira o direito de propriedade, de posse, de uso destes imóveis por parte de seus proprietários e ainda mais o direito e o dever deles de zelar pela preservação. Agora, isso tudo tem que fazer sempre com o auxílio de um técnico, de um profissional com conhecimento sobre o assunto e por isso mesmo não é qualquer arquiteto, são profissionais da área de arquitetura que detêm um conhecimento específico para interferir num patrimônio histórico, num edifício significante e, dessa forma, fazer um conjunto de diretrizes, determinar uma série de serviços necessários para a preservação, seja interna, seja externa desse imóvel. E aí, como há imóveis que, às vezes, estão ao lado de um bem de interesse à preservação, as pessoas acham que o seu também é tombado ou que o seu também não deve ser submetido a qualquer tipo de serviço. É um ledo englano isso. Qualquer pessoa tem o dever, o direito de preservar o seu imóvel e o município mesmo fazer serviços de manutenção tendo em vista a salvaguarda deles. Agora, isso tudo tem que ser feito com projeto, balizado por um profissional, aprovado pelo órgão que tombou aquela área para que tudo possa acontecer dentro da lei, conforme as determinações da legislação. Agora, quais são os cuidados necessários na hora de fazer essa reforma? O que deve ser preservado? Nesse caso, é determinante que a pessoa em contato com um profissional, esse profissional possa instruí-la nesse sentido. Quando o imóvel ainda preserva internamente revestimentos de piso, como por exemplo ladrilho hidráulico, mármores, piso em madeira, forro também em madeira ou mesmo em estuque, paredes em taipas, pinturas nessas paredes e a própria divisão ou compartimentação original com esquadrias e madeiras, seja de portas, seja de janelas, é interessante que isso possa ser preservado. O que não significa que a pessoa às vezes não tenha que fazer ou seja impedida de realizar alguma adaptação, como por exemplo, a inserção ou construção de um banheiro num quarto ou numa cozinha. Mas isso tudo tem que ser feito com critério para que também não gere uma descaracterização sintomática do imóvel. mas hoje eu diria a você que o imóvel não tendo um tombamento individual, muitas vezes ele tendo ou fazendo parte de um tombamento coletivo, há uma certa flexibilidade quanto a essas intervenções internas. Então os órgãos de patrimônio eles procuram quando muito segurar um pouco mais ou controlar as intervenções externas que são aquelas que acontecem e que são visíveis a olho nu por quem passa na rua e que significa obras ou intervenções na cobertura e na fachada. tendo em vista sempre e com critério fazer obras e que obras ou serviços seriam esses? De pintura, de recuperação das esquadrias no sentido muitas vezes de substituir portas e janelas com madeira danificada, podre, vidros quebrados. Da mesma forma estruturas de sustentação da cobertura muitas vezes uma madeira já secular que já foi danificada por cupim e muitas vezes também infiltrações que acabam encurtando consideravelmente o tempo de vida útil dessas estruturas e as próprias telhas que muitas vezes danificadas até mesmo por mangas que caem das mangueiras ou por movimentação de pássaros acabam também gerando problemas internos. Por isso é determinante muitas vezes que o primeiro serviço aconteça primeiramente na cobertura porque aí você dá a condição de controlar qualquer tipo de dano que possa acontecer de fora para dentro e a partir daí sim fazer as realizações necessárias para a manutenção do imóvel no seu interior. Agora quando a gente fala de patrimônio histórico a gente normalmente pensa em órgãos que tem que fazer essa preservação mas a sociedade também tem um papel importante nesse processo né? Exatamente conforme a constituição há uma responsabilidade que é tripartida que é de todos os órgãos de patrimônio nas esferas estadual, municipal e federal mas é importante que a sociedade hoje já com tanta informação circulante não apenas impressa mas digital ela possa procurar informação também junto aos órgãos a respeito dessa responsabilidade que elas têm tem porque ela a sociedade ela é detentora ela é proprietária ou quando não ela é inquilina ou locatária de muitos destes bens classificados como patrimônio histórico então a responsabilidade pela gestão eu diria cabe especialmente a essa pessoa que é usuária do bem seja ele proprietário seja ele locatário os órgãos de patrimônio eles entram nesse processo ou eles fazem parte dessa situação no sentido da preservação no sentido da informação no sentido da orientação agora quando o bem ele tem um tombamento individual esse proprietário ele pode pleitear um recurso público para a reforma ou até mesmo a restauração do seu bem mas para isso é determinante que ele possa apresentar um projeto de restauração que dê conta da preservação desse bem para pleitear essa recuperação e hoje nos dias atuais eu diria até pelos recursos limitados na nossa área de cultura isso na esfera federal há uma limitação muito grande de recursos para essa demanda então é sempre importante que haja ou que essa sociedade ela também possa participar de editais públicos conseguir muitas vezes a captação de recursos junto a empresas privadas para a recuperação do seu bem que foi o que a própria arquidiocese de Belém fez no caso da restauração da igreja do Carmo ou seja por meio de recursos privados de empresas ela conseguiu o recurso necessário para a recuperação de um bem que faz parte de um conjunto tombado o conjunto tombado da cidade velha mas que também tem um tombamento individual pelo governo federal Ok, então Giovanni muito obrigada pelas suas informações Marcos, Larissa eu volto com vocês aí no estúdio E lembramos que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas por meio do nosso WhatsApp número é 988023444 E agora vamos falar de protestos Um grupo de moradores interditou nesta segunda-feira uma rua no centro de Altamira no sudoeste do estado do Pará A via é um dos principais acessos ao prédio do INCRA órgão que é o principal alvo do protesto de mais de 150 famílias que tiveram de deixar uma área indígena na chamada Volta Grande do Xingu para as obras de Belo Monte Os moradores informam que receberam valores de indenização baixos e não ganharam novas terras para produzir É a terceira vez que os agricultores que viviam na localidade conhecida como Gleba Bacajaí na zona rural de Altamira fazem protestos na cidade E vamos falar de ensino superior As inscrições para as bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos o ProUni já estão disponíveis Ao todo serão ofertadas mais de 100 mil bolsas que não foram preenchidas no processo de seleção regular O ProUni oferta bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior do país Brasileiros podem concorrer sem diploma de curso superior e que tenham participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 É preciso ter obtido nota superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação Os estudantes interessados em concorrer à bolsa precisam ter cursado ensino médio completo em escola pública ou instituição privada como bolsista integral ter alguma deficiência ser professor da rede pública ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa Do total de bolsas ofertadas 18.070 são integrais e 88.182 são parciais de 50% Os alunos já matriculados nas instituições de educação superior devem se inscrever até o dia 28 de setembro Para aqueles que não são matriculados o prazo é menor e vai até o dia 24 de agosto O Ministério Público do Estado do Amazonas abriu inquéritos para investigar farmácias irregulares na cidade de Atalaia do Norte distante mais de mil quilômetros da capital Manaus A medida atende a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas que recebeu denúncias sobre irregularidades Priscila Pinheiro traz mais informações De acordo com o Conselho Regional de Farmácia serão investigadas três farmácias um hospital e a Secretaria Especial de Saúde Indígena Entre as irregularidades estão armazenamento inadequado de medicamentos e ausência de responsáveis técnicos O Conselho orienta os pacientes que procurem sempre farmácias que tenham boas condições sanitárias e um farmacêutico para atendê-los Qualquer denúncia pode ser feita pelo site do CRF através do endereço www.crfam.org.br Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E agora nós vamos falar da violência contra a mulher A central de atendimento à mulher recebeu mais de 740 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher nos sete primeiros meses do ano De janeiro a julho de 2018 foram registrados 78 casos de feminicídios e 665 tentativas de assassinatos de mulheres aqui no Brasil Segundo o mapa da violência quase 5 mil mulheres foram assassinadas no país no ano de 2016 O resultado representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras Em 10 anos houve um aumento de 6,4% nos casos de assassinatos de mulheres Este ano nos sete primeiros meses o Ligue 180 recebeu quase 80 mil relatos de violência de gênero sendo que cerca de 80% das denúncias foram classificadas como violência doméstica Foram 740 ocorrências relacionadas a feminicídios e tentativas de homicídio contra mulheres Além das violências doméstica física e psicológica o Ligue 180 registra ainda casos de violência sexual moral, moral, patrimonial obstétrica no esporte cárcere privado crimes cibernéticos e agressões contra mulheres migrantes e refugiadas E agora vamos falar de eleições 2018 O pleito eleitoral deste ano vai eleger deputado estadual e federal senador, governador e presidente da república No Amapá estão abertas as inscrições para quem quer se tornar um mesário voluntário Para a realização das eleições de 2018 serão necessários cerca de 7 mil voluntários no Amapá Priscila Pinheiro traz mais informações Isso mesmo Para ser mesário nas eleições deste ano o eleitor precisa estar com a situação eleitoral regular e ter mais de 18 anos As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto no site do TRE Amapá ou no cartório da décima zona eleitoral ou na zona norte de Macapá Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias O Pará é o quinto estado com o maior número de casos de AIDS do Brasil Só no primeiro semestre de 2018 foram mais de 250 pessoas internadas para tratar complicações da doença Os números foram divulgados pela Secretaria de Saúde Pública do Pará O último levantamento da Secretaria de Saúde do estado do Pará mostrou que em 2017 mais de 1.300 pessoas sendo 13 crianças foram diagnosticadas com o vírus HIV e iniciaram o tratamento pelo SUS Entre os municípios com o maior número de mortes estão Belém Ananindeua Santarém e Marabá Outro dado da pesquisa mostra que de 2012 a 2016 a AIDS foi a causa da morte de 2.700 pessoas em todo o estado sendo 25 casos para cada 100 mil habitantes E você pode participar da produção do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é 988023444 você informa o seu nome e a sua cidade e ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 e você acompanha ainda nesta edição Pará volta a apresentar crescimento no setor da agropecuária Na série Vocação vamos falar sobre a vida religiosa Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o agronegócio O estado do Pará voltou a apresentar crescimento no setor da agropecuária segundo os resultados preliminares do Censo Agro 2017 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 11 anos a área ocupada por estabelecimentos agropecuários cresceu no Pará 6,75 milhões de hectares o que equivale ao Rio de Janeiro A produção agropecuária no Pará deu um salto para o crescimento no estado Os 144 municípios paraenses concentram cerca de 230 mil estabelecimentos agropecuários segundo o IBGE Além disso foi constatado que o estado é um grande fornecedor de mandioca soja e dendê e disputa com a Bahia a posição de maior produtor de cacau do Brasil Na área vegetal hoje o Pará tem seis produtos que é o primeiro no Brasil Cacau que pelo terceiro ano nós já vencemos a Bahia nós temos a palma de óleo que é o dendê nós temos a nossa mandioca tradicional mandioca que é avançando muito agora nós temos o açaí nós temos a pimenta do rênio e o abacaxi então nós temos seis produtos hoje são os primeiros inclusive do Brasil e esse avanço vai continuar eu não tenho dúvida que nós vamos avançar muito mais e dar uma decisiva contribuição à transformação da sociedade paraense através da produção No setor da pecuária foi verificado que no Pará houve um crescimento na criação de bovinos e bubalinos o município de Chaves no Marajó concentra cerca de 30% da criação de búfalos do estado Hoje o Pará tem o quarto maior rebanho bovino do país e de melhor qualidade que o boi verde orgânico e nós temos o primeiro rebanho bubalino do Brasil isso na área animal Todo esse crescimento impacta de forma positiva na economia do estado paraense Sim, não tenho dúvida sobretudo nesse momento agora onde nós temos dois milhões de irmãos nossos desempregados Então quem vai solucionar isso é o agronegócio que já está dando uma segurança alimentar ao Brasil gerando excedente para que nós possamos exportar e internalizar recursos para o nosso desenvolvimento segurando inflação segurando moeda e aqui não tenho dúvida que nós vamos ter esse avanço de forma significativa E vamos falar da campanha de vacinação Até as 12 horas de ontem foram vacinados 34% do público alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo aqui no Pará de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado Cerca de 490 mil crianças ainda não vacinaram Antes do dia D que ocorreu no sábado somente 11% haviam tomado a vacina Pelos números da CESPA foram 206.373 doses de vacina contra a poliomielite e 206.123 contra o sarampo em todo o Pará Para a poliomielite as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida recebem a vacina inativada poliomielite Já os menores de 5 anos que já tiveram tomado ou mais doses da vacina recebem a vacinal oral poliomielite conhecida como gotinha Em relação ao sarampo todas as crianças devem receber dose da vacina tríplice viral independentemente da situação vacinal desde que não tenha sido vacinadas nos últimos 30 dias E vamos falar de educação estão abertas as inscrições para os cursos e oficinas do projeto Unidade de Triagem e Tratamento de Resíduos A iniciativa oferecida pela Prefeitura de Belém em parceria com a Administração Regional do Outeiro e a Universidade Federal do Pará É isso mesmo Marcos Larissa O projeto oferece nove cursos envolvendo o tratamento de resíduos sólidos O objetivo é oferecer à população uma nova fonte de renda através desse tratamento Para se cadastrar basta preencher um formulário que pode ser encontrado em um box na Praça Central de Cotijuba ou na Unidade Pedagógica da Faveira na Avenida Jarbas Passarinho Cada turma tem capacidade para 20 pessoas e as inscrições vão até o dia 30 de agosto Juliana Brito para o Nazaré Notícias O segundo domingo de outubro se aproxima Turistas de várias partes do país e até do exterior começam a reservar vagas nos meios de hospedagem da capital paraense para participarem do Sírio de Nazaré No ano passado segundo Dieze e Secretaria de Turismo cerca de 78 mil turistas estiveram em Belém para a festa da Rainha da Amazônia O Sírio de Nazaré vai além de uma grande processão que percorre as ruas de Belém no segundo domingo do mês de outubro Para muitas pessoas é um grande momento de fé e devoção É tempo de agradecer Considerado o maior evento religioso do Brasil o Sírio atrai mais de 2 milhões de fiéis para a capital paraense Grande parte desse público é formado por turistas Faltando menos de 2 meses para a grande festa da Rainha da Amazônia os meios de hospedagem de Belém já contam com 41% das reservas confirmadas Os meios de hospedagem que são associados ao nosso sindicato nós fizemos uma prospecção e já temos 41% de leitos confirmados com reservas confirmadas já pagas para a semana do Sírio A parte boa você está tendo uma reação mais cedo do que nós tivemos ano passado ano passado a reação foi mais tardia esse ano está mais precoce esse é um ponto favorável outro ponto favorável é que a gente notou um aumento de 2 a 3 dias para 3 a 4 dias no tempo de estadia das pessoas aqui isso é bom porque isso deixa agrega valores a outros segmentos do nosso setor como alimentação fora do lar e a parte até dos balneários próximos a Belém das pessoas visitarem quer dizer isso é relativamente bom Os turistas desembarcam de todas as partes muitos chegam a capital paraense pelos terminais hidroviários e rodoviários segundo o sindicato um dos fatores relacionados ao aumento das hospedagens foi a redução no preço das passagens aéreas isso facilita a chegada de pessoas de outros estados e países o movimento na confirmação de hospedagens ainda é fraco mas tem seguido o mesmo ritmo dos anos anteriores os hóspedes passam a confirmar sua estadia na segunda semana do mês de outubro ou seja bem próximo ao Sírio de Nazaré no mesmo período do ano passado as confirmações de reservas foram de 35% o setor está otimista para esse ano e espera que os turistas fiquem por mais tempo na cidade os números os números finais vão ser praticamente os mesmos ou seja no final de semana do Sírio tem empresas que batem 100% de meios de hospedagem que batem 100% o que a gente talvez esteja numa expectativa maior é que a quantidade de dias aumente para isso os empresários estão buscando estratégias para atrair os clientes como a opção de pacote para acompanhar a processão fluvial agregando as processões tipo a processão fluvial grupos preços diferenciados para grupos de pessoas são estratégias que aí vai depender muito de cada empreendimento de onde ele está situado se dá transporte para você ir a determinada processão ou não enfim uma série de benesses que se dá em relação ao hóspede para justamente atrair o público e agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia em Salinópolis o tempo fica aberto com muito sol e poucas nuvens não há possibilidade de chuva no município a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima chega a 30 mesmo com o tempo quente a previsão é que algumas nuvens tomem conta da cidade de Santa Maria do Pará à tarde o tempo se mantém estável e sem chuva os termômetros devem marcar temperatura mínima de 21 graus e máxima de 33 em Igarapéaçu a quarta-feira terá tempo aberto com sol entre nuvens o tempo se mantém encoberto durante boa parte do dia a temperatura deve variar entre 21 e 33 graus em Labra no estado do Amazonas a quarta-feira terá muitas nuvens o tempo fica encoberto durante todo o dia não há previsão de chuva a temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 33 em Macapá capital do Amapá o tempo fica parcialmente nublado durante boa parte do dia porém sem previsão de chuva os termômetros marcam temperatura mínima de 23 e máxima de 34 e na cidade de Carutapera no estado do Maranhão a quarta-feira terá céu aberto sem nuvens a temperatura varia entre 26 e 32 graus seguem abertas em todos os distritos e comunidades rurais de Macapá no estado do Amapá a campanha de vacinação antirrábica a campanha pretende imunizar mais de 47 mil animais domésticos entre cães e gatos Juliana Brito tem mais informações pois é a imunização começou pela região do Pacuí onde 24 comunidades foram atendidas pela equipe de zoonoses mas independente das ações específicas da campanha a vacina fica disponível no Canil Municipal na rodovia Juscelino Kubitschek no distrito Fazendinha então qualquer animal acima de dois meses pode e deve ser vacinado contra a raiva Juliana Brito para o Nazaré Notícias e a campanha será intensificada na área urbana a partir do dia 22 de setembro Em alusão ao mês vocacional durante o mês de agosto continuamos exibindo uma série de reportagens sobre as vocações já mostramos aqui o sacerdócio o matrimônio e hoje na reportagem que finaliza o Nazaré Notícias vamos conhecer a vida religiosa imagine conhecer alguém e decidir que vai segui-lo em tempo integral é isso que as religiosas fazem ao sentir o chamado de Deus foi realmente a partir de um encontro de um convite de uma irmã que me fez mas eu já tinha um desejo muito grande desde os 14 anos então a necessidade que eu via da juventude da minha comunidade que eles precisavam muito e eu percebi também que o Senhor me chamava a responder a algo diferente então eu queria servir a Ele mas de uma maneira diferente como eu coloquei A irmã Camila faz parte da congregação de Santa Doroteia do Brasil fundada por Santa Paula Fracinete uma obra evangelizadora e educacional voltada à formação de crianças e jovens um trabalho que encantou também a irmã Maria Lúcia que se dedica à vida religiosa há 66 anos naquela época a juventude com 20 anos já era bem madura e eu vivi os meus 16, 17, 18 anos muito envolvida com a juventude participava já de grupos e senti que eu precisava me dedicar mais e as coisas divididas e a experiência que eu tive de outras situações não me enchiam o coração me deixavam vazia e eu comecei a procurar onde eu me encontrava podia me entregar totalmente às 24 horas ao trabalho educativo que era o meu sonho e foi aí que eu decidi todas essas fotos narram uma história que começou em 1877 quando as irmãs Doroteia chegaram a Belém quem teve oportunidade de ver essa história acontecer de pertinho foi a irmã Maria Lúcia Câmara de lá pra cá muita coisa mudou inclusive na vida religiosa a primeira coisa que mudou foi a abertura porque eu sou de uma época que 6 horas da tarde ninguém mais abria a porta não recebia ninguém então ia pra sala de aula e da sala de aula voltava pra comunidade sem poder mais fazer interferência pelo caminho havia até um ritmo meio monacal porque foi a igreja que mudou a congregação não era assim a igreja mesmo exigiu que a gente fosse se retraindo e nós ficamos assim e eu vivi esses momentos de transição independente das mudanças ter a oportunidade de trabalhar ao lado dela e das outras irmãs da congregação na formação de crianças e jovens é um privilégio poder contar com esse ponto de apoio é a coisa que a gente mais precisa por mais que nós leigos a gente está assumindo algumas lideranças algumas atividades de responsabilidade nós estamos sempre também esperando esse apoio delas junto conosco porque a gente reconhece como ética profissional e nossos princípios que o que é do leigo é do leigo o que é da doroteia é da doroteia estamos juntas leigas leigos doroteias mas cada um com a sua missão e com a sua vocação além da congregação das irmãs doroteia a arquidiocese de belém abriga ainda outras 23 congregações masculinas 37 femininas e 23 novas comunidades todas dedicadas à vida religiosa isso porque a igreja possui uma infinidade de carismas o carisma missionário ele se divide em vários em várias dimensões tem o missionário que é exclusivamente além fronteira deixa o seu país e vai para outros países vai trabalhar na África na Asa onde mais precisa a gente chama de missionária de gente e depois essa questão do missionário além fronteira na própria igreja local sai da sua zona de conforto e vai atrás da onde a igreja ainda não é suficientemente crescida capaz de desenvolver todas as atividades pastorais o religioso e a religiosa eles são os pioneiros na evangelização sobretudo na primeira evangelização o processo de formação das pessoas que optam pela vida religiosa assim como dos padres é extenso vamos dizer que cada congregação ela tem o seu ritmo tem algo muito comum que segundo o direito canônico ele orienta para todas as congregações mas sendo que cada congregação tem a sua constituição as suas regras então muda mas em geral tem o despertar vocacional o acompanhamento que é o discernimento o aspirantado o postulantado o noviciado e o engenhorado são seis etapas até chegar ao religioso fazer os votos perpétuos uma preparação para a vida em comunidade a vida religiosa ela é movida por um carisma uma espiritualidade e uma missão são o tripé da vida consagrada missão espiritualidade e carisma mas tem também uma organização a vida consagrada ela tem uma organização que a gente não diz que é democracia porém tem a equipe organizadora geral que a gente chama de coordenação geral superiores maiores tem vários nomes tem nomes que as vezes a gente já diz que não é muito usado hoje por exemplo dizer os superiores maiores reunião dos superiores maiores são todas as responsáveis na realidade são coordenadoras e animadoras da vida consagrada que tem a responsabilidade de coordenar não só a questão econômica estrutural mas também animar espiritualmente a vida consagrada a vida é agitada e também desafiadora primeiro nós temos que separar muito bem o que é que eles gostam querem seguem e aquilo que é valor aquilo que não combina questionar mostrar pontuar onde realmente a família hoje que a família está entrando numa linha de abertura total onde as crianças e os adolescentes não tem mais valores onde são educados nós concordamos com isso nós mostramos a necessidade de ter uma estrutura de ter a família unida de ter a família harmônica de ter dos jovens adolescentes serem acompanhados porque eles não tem ainda estrutura para viver sozinhos mesmo assim a alegria de servir a Cristo e a missão da evangelização é imensa o doar-se o renovar-se se dá no cotidiano da vida é todo dia que a gente se acorda e diz hoje eu quero ser de Deus hoje eu quero viver integralmente a minha consagração hoje eu quero ser útil à humanidade hoje eu quero servir à humanidade então eu acho que constantemente nós temos que entrar nessa lógica do processo de renovar-se continuamente e aí cada etapa da vida ela apresenta pró e contra em que a gente deve descobrir a beleza fazer parte da congregação é ser realmente como a gente fala um dom de Deus Doroteia dom de Deus para o mundo principalmente na nossa sociedade de hoje da juventude que precisa muito então eu sou realizada realmente e feliz por viver em comunidade que esse é o sentido também da nossa consagração para quem está sentindo uma inquietação assim como todas as religiosas que mostramos na reportagem sentiram fica a palavra de acolhimento vai descobrir a tua vocação sem medo de ser feliz eu diria assim olha meu amor se você sente que Deus tem um projeto para você lança na busca de saber se realmente é uma intuição é fruto da tua fantasia ou realmente Deus que está falando Deus ele usa os meios que às vezes a gente nem pode imaginar eu repetiria o que o evangelho da liturgia de hoje diz aquele jovem que tinha tudo era rico e se encontrou com Jesus falando tantas coisas bonitas e belas falando de felicidade e ele disse assim dizendo que tudo isso era passageiro nós estávamos construindo aqui uma outra vida que era definitiva e chegou junto de Jesus e perguntou o que eu devo fazer para chegar lá para conseguir essa vida em plenitude aí Jesus tranquilamente discorreu alguns dos mandamentos não matarás não roubarás não seja adúltero não fale mal do seu próximo respeite e ele foi dizendo quer dizer aquele jovem já tinha princípios humanos o jovem disse mas tudo isso eu faço já fiz mas eu ainda queria algo mais e Jesus disse se você quer algo mais deixa tudo e vem e segue o meu caminho o meu caminho e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso whatsapp número é 988023444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 e o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá até lá a gente se encontra 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 a gente se encontra